O Galaxy Book 2 é um notebook de uso geral da Samsung. O modelo tem uma tela Full HD de 15.6 polegadas, processador I5, Windows 11 e bateria de 43 Wh. Mas será que vale a pena comprar? Saiba tudo nos próximos minutos. E pra comprar o Book 2 pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Pontos Negativos O Book 2 tem um design sóbrio e a sua construção, mesmo sendo de plástico, é robusta. Disponível na cor chumbo, o notebook tem linhas retas, que lembram os aparelhos mais caros da empresa. A espessura é reduzida e o seu peso é de 1.86 kg, que apesar de não ser muito leve, ainda está dentro da média para dispositivos deste porte. Além disso, a carcaça é sólida e não afunda quando apoiamos o braço. No quesito construção, não há muito o que reclamar por aqui. A quantidade de conexões do Book 2 é simplesmente excelente. São duas portas USB 3.2, duas entradas USB tipo C, entrada para fone de ouvido e microfone, HDMI, leitor de cartões, entrada RJ45 para internet cabeada e trava de segurança. O Book 2 é um dos mais completos do mercado quando o assunto é conexão. O touchpad do modelo também é um destaque. O acessório é amplo, suave ao toque e dá suporte a gestos, o que deixa a utilização muito confortável. A tela de 15.6 polegadas é do tipo IPS e possui de resolução Full HD de 1920 x 1800 pixels, com proteção anti-reflexo. No geral, a tela é boa e, ao contrário do que vemos em notebooks intermediários, as cores são fortes e o brilho é intenso. Por ser do tipo IPS, os ângulos de visão são amplos e as imagens não distorcem ao mover o display para cima ou para os lados. Considerando o preço do modelo, temos uma ótima tela. Os alto-falantes estéreo do produto entregam uma experiência satisfatória, pois os sons são encorpados e equilibrados. Por dentro, o Book 2 conta com um processador Intel Core 5 de 12ª geração e a memória RAM é de 8 GB. Para o uso geral, o notebook apresentou uma ótima performance. Então, dá pra navegar na internet, editar planilhas simples e mais complexas, criar apresentações no PowerPoint e desenvolver documentos no Word sem problemas. A velocidade de abertura dos programas é excelente e a memória RAM permite manter várias instâncias de programas abertos. O notebook também rodou programas mais pesados, como Photoshop, Illustrator e Vegas, mas como o processador é intermediário, é ideal realizar apenas projetos mais básicos. Mas roda jogos? A placa de vídeo é a Iris Xe da Intel, que não foi projetada pra jogos. Entretanto, títulos mais simples como The Sims 4, LoL, Asphalt 9 e Football Manager rodam sem sufoco, mas em games mais pesados percebemos as limitações do hardware. Assim como outros modelos da Samsung, existem slots que facilitam o upgrade. Você pode adicionar mais memória RAM ou incluir mais um SSD ou um HD. A bateria do aparelho tem 43Wh. Em uso comum, com navegação na internet, edição de documentos e consumo de vídeos, a autonomia foi de 4 horas e 30 minutos, uma marca dentro da média. O carregador rápido enviado pela Samsung abastece o aparelho em 1 hora e 30 minutos, uma ótima velocidade. A resolução da webcam é padrão, de 720p. Apesar de ser simples, a câmera é funcional, servindo para fazer vídeo chamadas em locais bem iluminados. Os microfones de captação também entregam uma boa qualidade. No mais, o Book 2 conta com Windows 11, Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 5.1, 256 GB de memória SSD e o notebook se conecta facilmente a outros aparelhos da Samsung, como celulares e tablets. Pontos Negativos O teclado do Book 2 é do tipo membrana e apesar de ter botões com um bom tamanho, a profundidade das teclas é bem menor do que a de outros modelos similares. Ao digitar, não recebemos aquela grande resposta tátil e a sensação é de que a tecla não foi realmente acionada. Isso é uma questão de costume, mas achamos que deveria ser mencionado. Por causa da cor e do material da carcaça, infelizmente, marcas de dedo se acumulam com facilidade. Então, será preciso sempre fazer a limpeza para evitar manchas. Por fim, mesmo em atividades mais simples, como assistir lives no YouTube e na Twitch, notamos que a ventoinha costuma trabalhar bastante, causando mais ruído do que outros modelos. Mas pra concluir, será que o Samsung Book 2 com i5 vale a pena? O notebook da coreana é competente e o desempenho, a tela, a bateria e a quantidade de conexões são os principais destaques. O dispositivo atenderá quem precisa fazer atividades rotineiras. Entretanto, o preço subiu bastante nos últimos dias e para que o aparelho vale a pena, é preciso que ele esteja abaixo de R$ 4 mil. E pra comprar o Book 2 pelo menor valor e com segurança, utilize os links para vocês que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.